Café com a Presidenta Presidenta, hoje eu queria conversar com a senhora sobre um tema que preocupa muito a todos nós, que é a segurança no trânsito, ainda mais no carnaval. É verdade, Luciano, essa questão da segurança no trânsito também me preocupa muito. Eu estou aqui na Bahia, mas tem muita gente pulando carnaval pelo país afora nesta festa que é uma das festas mais lindas do mundo. Eu tenho visto pela televisão a alegria dos foliões nos blocos de rua e lembro perfeitamente quando eu mesma fui nessas festas, nessas folias. Por isso, eu quero dizer para todo mundo que nós não podemos deixar que essa alegria muito contagiante dê lugar à tragédia e à tristeza. As pessoas devem aproveitar o carnaval, brincar. Mas quando essas pessoas, brasileiros e brasileiras, estiverem no trânsito, tanto nas cidades e principalmente nas estradas, é muito importante que tenham cuidado e dirijam com segurança. Foi pensando nisso, na segurança de todo mundo, que nós mudamos a lei seca, que agora a lei seca, sabe, Luciano, está muito mais rigorosa. Então explica para a gente essas mudanças na lei seca, presidenta. Explico sim, Luciano. Com a nova lei seca, qualquer quantidade de álcool ingerida pelo motorista é considerada infração gravíssima. Veja bem, qualquer quantidade de álcool. Isso significa que quem for pego dirigindo depois de beber vai pagar uma multa de R$ 1.915 e ainda vai ter a carteira de motorista suspensa por um ano. Dependendo do nível alcoólico, Luciano, o motorista pode até ser preso. Às vezes, o motorista pensa que se beber apenas um chope, uma cerveja ou uma taxa de vinho não tem problema. Mas a gente sabe que tem sim, Luciano. Quem bebe fica com os reflexos muito mais lentos. Não consegue usar, por exemplo, os freios com a rapidez necessária e pode causar um acidente muito grave para ele, para sua família e para outras pessoas. Para você ter uma ideia, Luciano, de cada cinco acidentes, estou falando cinco, nas estradas do nosso país, um é provocado por motorista que estava sob efeito do álcool. Por isso, é tolerância zero para quem misturar bebida com direção de automóvel ou direção de moto. Muitos motoristas não aceitam fazer o teste do bafômetro, presidenta. E aí, como é que fica? Olha, Luciano, eu quero alertar aos motoristas que isso também mudou. Com a nova lei seca, a polícia e os agentes de trânsito passaram a ter outras maneiras de comprovar se a pessoa bebeu antes de dirigir. Fotos, vídeos, o depoimento de testemunhas, tudo isso serve como prova. E o motorista que apresentar sinais visíveis de embriaguez e se recusar a fazer o teste pode ser preso. Mas olha só, ninguém vai ser multado ou punido injustamente. Afinal, o motorista sempre pode pedir ao policial ou ao agente de trânsito para fazer o teste do bafômetro e, assim, provar que não bebeu. Luciano, a redução da violência no trânsito depende de fiscalização, mas depende principalmente da conscientização dos nossos motoristas. Boa parte dos motoristas precisa mudar o comportamento no trânsito, dirigir com mais cautela, evitando também o excesso de velocidade, as ultrapassagens perigosas, a desobediência e a sinalização. É por isso, Luciano, que nós lançamos o Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, o Parada. O Parada é uma iniciativa do governo e de órgãos da sociedade civil organizada. Além da Federação Internacional de Automobilismo, aqui no Brasil nós temos uma grande liderança, que é o Emerson Fittipaldi. Também a nossa querida atriz Cissa Guimarães participa disso, o Fiuk, a Paula Fernandes, o Marcelo Tass, entre outros. O nosso objetivo é justamente incentivar os brasileiros a mudar o comportamento no trânsito, não consumir álcool antes de dirigir, não dirigir em alta velocidade e não usar o celular enquanto está no volante. Presidenta, a conversa está muito boa, mas infelizmente o nosso tempo hoje chegou ao fim. Antes de terminar, Luciano, eu quero propor aos nossos foliões um pacto por um carnaval seguro. Aproveite bem, divirta-se, curta o carnaval, mas com cuidado e com responsabilidade. Quem beber, não dirija. Pegue um ônibus, um táxi, um metrô, peça carona a um amigo que não bebeu ou até não viaje. Adie a viagem, mas não deixe nem a bebida e nem a imprudência estragar a sua festa e a sua vida. O carnaval termina na quarta-feira de cinzas, mas a vida de todo mundo continua. Então, eu quero desejar um ótimo carnaval para todos vocês, ouvintes, e também, Luciano, para você. Até a semana que vem. Obrigado, presidenta. E você que nos ouve, pode acessar o Café com a Presidenta na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Bom carnaval e até lá. Café com a Presidenta